Tá preparada, senhora? Tô pra parada! Eu sou o papai, no time dos meninos! Eu sou a cara! Eu sou a foto, o juiz do jogo! Eu vou ganhar essa partida! Não, não, não! As meninas que vão ganhar! Os meninos vão! Então vamos lá! Já! Não! 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 Ya! No! Oh! 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 Ah! Ah! Oh! Yes! Ah! Oh! Eu fiz um gol! E com o que desejar o gol, levei outro. Sara, agora que o jogo ficou empate, a gente precisa decidir nos pênaltis, tá ok? Fica no gol que eu vou chutar. Tá preparada, Sara? Tô preparada! Ai, vai, minha pera, minha pera tá duro, Enno! Vai! Papai, minha perninha, minha perninha! Oi, filha! Desculpa bater na sua perna, foi? Tá doendo? Deixa eu apertar aqui. Deixa eu apertar aqui. Meu Deus, tá doendo muito. Pera aí que eu preciso levar você ali. Vamos! Calma, filha, calma. Você machucou sua perninha. Eu tenho aqui os kits de primeiro socorro, eu vou ajudar você. Pera aí. Calma, 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 Sara, calma, Sara. Calma, 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 calma. Ai, Jesus! Tem que brincar com cuidado pra não se machucar. Tá doendo ainda, filha? Aham. Ai, meu Deus! Tá mais? Vou botar, vou colocar. Tá doendo aquele joelho? Ai! Tá doendo? Tá. Ai, meu Deus! Eu vou gastar muitas ataduras. Filha, tem que brincar com cuidado pra não se machucar. É pra ver, foi você. Fui eu que joguei a bola muito forte, né? Ai, papai, tá doendo. Calma, filha, eu vou colocar outra atadura por cima. Vou botar mais e mais e mais. Vou pra ficar bem, bem, bem protegido pra não machucar mais. Vou colocar só mais uma, tá certo? E acaba? Vai passar, filho. Sempre que se machucar, procure a mamãe e o papai pra ajudar você, tá certo? Pronto, filhinha. Eu já enfraixei sua perninha. Você tá sentindo dores ainda? Não, papai. Tô melhor. Ainda bem. Me desculpa, filha. Eu joguei a bola muito forte. Desculpa, tá bom? Uhum. Então, vamos ver se você consegue brincar de bola? Tá, pai. Vamos tentar. Vai! Não dá! Melhor ficar empurrada. É, filha. Eu acho que não dá mais pra jogar de bola. É melhor você repousar até ficar melhor, né? E a gente joga a bola. Então, deixa eu pegar você no braço. Vai passar, filha, vai passar. Olha... Tá doendo. Eu sei. Olha, qualquer coisa que precisar é só chamar o papai, tá bom? Tá doendo. Tá doendo. Gente, isso foi tudo uma brincadeira. E também, na hora que você for brincar, tem muito cuidado pra você não se machucar, igual a eu, não foi? Então... Vai pedir like a Sara. Vamos lá! Dê um like. Dê um like. Dê um like. Dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Se inscreve. Sara, antes de dar tchau, vamos mandar um beijo pra uns amiguinhos seus que pediu lá no Instagram? Sim! E queremos mandar um beijo para Maria Eduarda. Daiali, Juliana, Eloise, Gabriela e Isabela. E se você também quer receber um beijo aqui no final do vídeo de Sara, mande uma mensagem pra gente e segue Sara lá no Instagram. Sara de Araújo. Dá! E é isso, né, Sara? Tchau! Tchau!